Olá, eu sou o Jalos Fagundes e seja bem-vindo ao meu canal. Olá, meus amigos, mais uma vez estou de volta para fazer um vídeo bacana para vocês aqui. Está muito frio, muito frio aqui, gente. Muito frio que eu estou parecendo um frango no frigorífico de tão frio. Acabei, cheguei em casa e... Deixa eu puxar o bando aqui. E acabei de tomar um banho. E eu quero fazer um vídeo relacionado para vocês como que eu me preparo para o frio, para a noite. As roupas que eu vou vestir, porque está muito frio, gente, está 8 graus, sensação térmica de 6. De 6, ó. Vocês já podem ver, eu estou de blusa, de camisa. Eu já estou com duas, ó. Eu estou com essa outra aqui por baixo. Ó, estou com essa. E agora eu vou fazer essa calça. Essa calça aqui, que eu só estou de cuequinha, né? Deixa eu chegar para cá. Senão o vídeo vai ser menor para crianças. Para aí está muito frio. Muito frio mesmo. Para caramba. Pronto. Vesti. Olha o vídeo. Vesti. Deixa eu mudar o celular. Porque aqui eu estou pulando, né? Eu estou sempre bom pulando. Aqui. Aí vai vir a vacância ali atrás. Mas enfim. Está muito frio agora. Qual a outra roupa que eu vou vestir? Agora eu vou vestir essa de manga compreida. Aqui. Ó. Essa aqui ela é bem quentinha. Essa, ó. Bem quentinha. Vou vestir ela por cima dessas outras. Muito frio, gente. Um vento frio, 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 frio. E agora vou vestir esse outro aqui. Nossa, a roupa está fria. Está fria. Estava querendo o quarto. Agora eu vou vestir esse aqui. Esse paletó. De capuzinha. É bom. Que à noite eu coloco ele na cabeça. Aí eu puxo aqui. Eu puxo aqui. Para mim, ó. Para cá. Porque ela é mais grande e vai esquentar a mão. Agora eu já sentado aqui. Peguei... Desculpa. Uma touca. Porque... Eu já vou colocar... Que tosse é essa, maluca? Desculpa. Vou colocar essa touca. Me deu uma crise de asma aqui agora que eu quase morri. Mas, enfim... Mas, enfim... Eu... Que caralho! Trem! Tem aquela garganta aqui que não sai. Então, cara... Deve ser um pedaço de gelo. Porque a garganta deve estar congelando. Porque está muito frio. Aí eu coloco esse aqui, gente. E coloco esse aqui ainda por cima na hora que eu vou deitar. E eu já mostrei para vocês o meu edredom. Não vou usar a minha cama toda porque a minha cama está... Sua bagunça. Aqui, meu edredom. Esse aqui não é quentinho, não. Mas dá para tampar. Então, galera. Esse aqui é o vídeo que eu trouxe para vocês. E falando como eu me preparo para o inverno. Por enquanto está 6 graus. Então, vamos ver quando tiver... 0 grau. Quando tiver menos 1 grau. Menos 2 graus, né? E eu vou trazer vídeo mostrando para vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. E não se esquece de se inscrever no canal. Para ajudar o canal a crescer. Tá bem? Então, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. E bom frio a todos. E um pré-natal para todos nós. Então, galera. Fique com Deus. Beijo.